Leitura, a gente tinha que fazer exercício de leitura, tinha que ler uma página inteira Não era gostoso quando o moleque tá aprendendo a ler, ele sai na rua e vai lendo tudo As placas da rua Ele fica no acampamento e vem prestar atenção e fica lendo lá Acampamento da Divina Previdência 19 a 21 de setembro A cada dia basta o seu cuidado Olha, é a continuação desse, padre Não é? A cada dia basta o seu cuidado Não a sua preocupação Preocupação nunca Então, exercício Você vai aprender a tocar violão, tem que exercitar No começo é difícil, o dedo não faz aquelas Quer ver fazer uma pestana assim? Nossa, a gente leva 15 dias pra acertar, você vem caolhando aqui assim Depois que você exercitou, você vai ficando bom Olha, aquilo que o senhor tá realizando conosco Nós precisamos agora exercitar Sabe que uma das coisas mais abestadas que existe entre nós cristãos é isso? Nós achamos que aquilo que é norma geral, aquilo que é lei fundamental, aquilo que é uma lei natural no campo físico, no campo psíquico afetivo da inteligência Não se aplica ao campo espiritual E isso chama-se imbecilidade Muito obrigado Obrigada Obrigada Obrigado.